Acho que tem o último nome. Anderson Neife. Tinha que ter essa pergunta. Quem deu pra mim? Eu vou falar a primeira antes? Sim. Aí vai cair até as babas. Pega um papel aí. Pega um papel que o bicho só falta babar o tacu, cara. Esse bicho. Anderson Neife. Enquanto isso a galera vai mandando. Ciume. Ciume não. É a verdade, pô. É a verdade. Eu expliquei, não foi, mamãe? Explicou mais ou menos. Expliquei novamente. Quem? Figueiredo Anderson Neife? Sim. Ah, é o amor da minha vida, é a minha paixão. É meu dedo, é meu todo. Seguirinha, eu sigo. Ah, amigo, é tipo... Amiga, a gente tem uma relação muito boa. Até hoje em dia também. Até hoje. Até hoje. Ele é daqueles que tipo, eu postei um negócio agora. Eu vou fazer aquilo. Ele me incentiva. Ele não é de momento. Sim. Ele é pra vida toda. Tu entende-se? Eu vim pro podcast aqui agora, é as palavras de um único. Assim de bof, entende-se? É palavra, é incentivo, é texto. Não é só racha. Tu entende? Ele é amigo. Então tipo, ai meu amor, sigo, sigo, sigo e tudo e tudo. Arrasou. Amor, tu sabe como é? Vamos lá. Coloca aqui, sai fora, pelo amor de Deus. E você, Teteia, segue Anderson Neife? Amigo, não tava seguindo. Eu já discuti com ele algumas vezes, alguns comentários assim. Que isso? Por opinião diferente e tal. Mas nunca foi uma pessoa que me fez mal, tá ligado? Então tipo, até um dia desse, eu, Gleicinha e Vinicius, a gente postou um TBT da música. De uma música que a gente tinha feito nas antigas. Não tenho nenhum problema. Sigo, tá ligado? Se não me seguem, não posso fazer nada. Gosto do trabalho. Gosto das músicas também. É tudo, é incrível. E você Arthur Braz, segue Anderson Neife? Eu seguia, acompanhava, gostava dele, era fã. E padeu Arthur Braz, acompanhava Neife. Passe o que? Gostava do pirrado, na moral mesmo, era fã. Aí, foi. E eu pequeno, com trinta e poucos mil seguidores, lancei, né? Um passinho. Aí veio o Lobo e tomou de mim, né? Meu passinho já fiquei na mágoa. Ele pegou o passinho? Ele continuou seguindo, mesmo ele roubando o meu passinho. Aí, feito, ah, usado demais, foi passinho aqui, feito o que tinha feito, aquela porrâmica toda, pronto, beleza, continue seguindo. Aí até o tempo desse, aí, eu, depois eu vi ele pessoalmente, pai, falei com ele, aí ele tratou bem, né? Claro, normal. Aí depois, eu, olhava assim. Aí eu peguei e parei de seguir ele, né? Aí depois eu segui de novo. Aí falei com ele, pai, sei o quê. Perguntei, o que é que tu tem que fazer, sei o quê. Tem nada contra... Vocês conversaram, foi? Foi, eu conversei já com ele, pá, assim. Mas só que ele é muito abusado, muito mesmo. Ele é aqui, ó. O bicho é o péssimo. Porque eu já fui atrás dele, pai, de querer reconhecer a ação, pra querer... Ficar de boa, né? Mas só que ele respira nas nuvens, pai, e comigo eu tá suave. Aí cada um fala o seu, suave. Ele tá na dele, eu tô na minha e pronto. Agora eu também não vou mais atrás, não. Eu faço só o meu e eu não sigo mais, não.